Olá, tranquilo? Canaltech Tutorial com mais vídeo pra vocês. Hoje eu vou te ensinar como colocar uma foto inteira no seu perfil do WhatsApp. Fica comigo até o final, que essa dica aqui é super fácil, esse vídeo aqui é super rápido e vai te ajudar, beleza? Então, galera, antes aí de eu passar essa dica, já quero pedir também a sua ajuda no seu like, que é muito importante pro nosso canal. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. Eu vou tentar colocar uma foto aqui pra vocês verem, tá? E aqui, ó, já vou entrar aqui na... já deixei separado aqui pra vocês. Vou clicar aqui como se fosse adicionar uma foto, tá? Vou escolher uma foto aqui da minha galeria, beleza? E aí eu vou pegar essa foto aqui, ó. Vou vir aqui em pasta download, vou pegar, por exemplo, essa foto aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, tem essa marca que tem esse limite do WhatsApp. Então, se eu colocar a foto pra cá, vai cortar quase toda essa pessoa. Se eu colocar essa foto pra cá, tá? O ângulo pra cá, vai cortar também quase toda essa pessoa. E eu quero colocar as duas inteiro, beleza? Então, como vocês podem ver, ó, ela não cabe aqui no meu perfil. Mas agora eu vou estar mostrando pra vocês um aplicativo, tá? Que vai estar redimensionando essa foto e aí eu vou conseguir... nós vamos conseguir colocar a foto inteira aí no perfil do WhatsApp, beleza? E aí, pessoal, o aplicativo que você vai precisar se chama Sweet Self, tá? Esse app aqui, você vai fazer o download gratuitamente na Play Store, beleza? Vou pegar aquela mesma foto que eu tava tentando colocar lá no perfil do WhatsApp, beleza? Vou clicar aqui nesses três palitinhos aqui de compartilhar e vou vir aqui no aplicativo, ó. Sweet Self, beleza? E aí já vai vir aqui pra interface do app. Eu venho e clico aqui, ó, nesse lápis, beleza? E eu clico aqui, ó, fundo. Quando eu clicar aqui, galera, ó, eu posso deixar o fundo com várias cores, tá? Beleza? Ou eu posso clicar aqui nessa gota e deixar o fundo, ó, personalizado, beleza? Eu vou deixar aqui dessa forma, tá? E vou clicar aqui nesse botãozinho de certo. Depois, se só vem, clica nessa setinha aqui em cima, ó. Pronto, ó, salvo com sucesso. A foto já tá na minha galeria e agora eu vou te mostrar como que eu coloco ela lá no meu perfil e ela vai ficar inteira lá no meu perfil do WhatsApp, beleza? Vou clicar aqui no símbolo aqui da máquina fotográfica. Vou clicar aqui em galeria, beleza? E aí vou aqui em todas as fotos e vou escolher aquela foto que nós editamos lá no aplicativo Sweet Selfie. Clico aqui nela, ó, e pronto, ó. Pode ver que a foto já está completa, ó. Pode ver que pega o corpo das duas pessoas. Só eu pegar e clicar em concluído, ó, e pronto, galera. A foto já tá inteira aqui, ó. Então, se eu clicar aqui, ó, pronto, ó, a foto continua. Bem, pessoal, essa foi a dica. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa dica, deixa o seu like, beleza? E se esse vídeo te ajudou, se essa dica foi útil pra você, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Facebook. E qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Vou ficando por aqui. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!